Federação Uso Nacional Timor-Leste, foi tomada por se membro estrutura Uso Nain Senul. Membro estrutura Uso Nain Senul, período Rihon Rua Runulo Resin Rua, Torrin Rua Runulo Resin Nen, nevecimo por ser eleito Lihusi Congresso Nacional da Tolu, Ihadilis Maracoto. Presidente Federação Uso Nacional Timor-Leste, João Correia, espera em futuro se promove atleta Cira Lihusi Seleção Município Non-Nacional. Lihusi Seleção Município Non-Nacional, e se irão no rato, tanto de desempenho, é treinamento de concursos último mês, o de lábuns, e os treinamentos, o de membro de Cira, a seleção de membro de Cira, o de treinamento, o de Arbitragem, o de Hili Campeonato, a seleção da Campeonato, o de Maitui, a seleção da Cira, a competição nacional, o de Mós, pele competição, o de Cira. Irafat em Ranesan, presidente e comissão organizadora, Cornelio Barreto Hactuir, durante o Congresso Nacional, usa fundos Ossan Dólar Americano Rihung Idaresim. Total, fundos NBMO que a amiguita pode realizar em minha Congresso Idane, e a 1.150. A reestruturação e a organização USUNE ator reforça no remetim organização Rodilor e Prospero, unidos no competito ao nível internacional. A reportagem Celestina de Jesus, Marciana Amaral, Televisão Timor Post.